oi e aí galera que eu falo eu acho que para mais um videozinho aqui no canal dessa vez com o anime adventure beleza a nova mistura aqui é um jogo novo aqui que a mistura gel star com anime fighters beleza e os caras dizendo que é isso mas o joguinho é bom beleza vou deixar o link do servidor aí dele aí no meu no caso público zinho mesmo mesmo que é grátis tá mas eu vou deixar mesmo jeito aqui nesse joguinho e dessa vez eu vim trazer para vocês o showcase desse carinho aqui tá bom era que eu peguei assim essa aqui é uma passiva que é uma passiva que é uma passiva que ela nem me faz fazer como se ela fosse a genius 3 tá ela vai fazer um personagem para mais rápido tá e ela é uma das mais raras não ela segura mais rara né porque tem três raridade diferente né a rainbow a amarela e a a azul e essa aqui amarela tá no meio né então vamos lá testar ele ser em vizinho aqui e o que eu vi ele é mais um personagem de suporte rapaziada ele não dá dano então vamos ver aqui como é que é esse cara geralmente com meus genitos tá bom ele é muito bom eu ponho aqui no meio ele é ótimo para você iniciar porque ele é muito rápido atacando tá já vou adiantando para vocês enquanto ele vai atacando aí nós já juntam para o hélio tá bom o hélio tá nível 1 ainda mas é o que é difícil só que ele aqui vamos lá eu testei ele uma vez só que eu não usei eu só vim no challenge 1 né story mode 1 mas não usei não vamos lá esperar os neles fazer o trabalho aí ele é muito bom ver esse nisso mesmo sendo épico então vamos lá vamos começar o que eu entendi que ele é um personagem de suporte então vamos pôr ele aqui ó pegando os dois lados ah ele já vira titã que doido ó ele não dá dano deu um grito ele vai dar buff no meu personagem como é que é ah que doido ele sumona gigante rapaziada olha só ele sumona três gigantes que da hora velho entendi aí esse tempo aqui é o cooldown que ele vai dar o gigante né aí creio eu que esse esse arco vem aqui que é um rede dele né e a vida vai ser para o gigante também ok então realmente um personagem suporte creio que esse aqui é o tipo de personagem que você só põe um dele no mapa ok não precisa por mais de um não acho que é desnecessário tronque né que arrumei lutando mas ok vamos lá a gente tá dando 19.8 9.7 25 aqui agora ele vai dar o mesmo e vai aumentar a vida do gigante vamos aumentar aumentei beleza ó já no próximo aqui de 56 vai por 87 e aqui vai diminuir o tempo ainda ok ok aqui também tem estranho aqui ó closet last first touch strongest pick it e fish beleza isso aqui é para atacar você vai atacar o primeiro o último o mais forte mas não tem importância não pode deixar assim mesmo se você quiser ok já tá com quatro mil acho que eu vou pôr mais um zenituzinho ok vou começar a dar um fada neles aqui ok aqui ó ok o gigante eles não dão ataque né ele só vai lá bate de frente e morre mas aí ele dá um dano no personagem né ok interessante interessante como eu disse é um personagem suporte você só usa um dele no mapa não não precisa pôr mais só nesse update então é ok sobrou ainda lá eu vou dar um pedido nessa aqui para nós poder tancar mais ainda a questão complica nós né vou falar para vocês rapaziada de longe eu acho que um dos melhores que tem aqui no jogo é esse zenith aqui nesse que ele seja só épico né porque ele é muito bom cara só que é porque vocês não viu os místicos tá quem viu ele sabe tanto que os místicos é um papelão principalmente em goku morre em goku é um monstro mas ok vamos lá que nesse que eu vou dar mais um upgrade nele aqui ele vai para 157 de vida e 17.9 segundos de 18.8 em ok dei pronto fechou aqui ó oxi esse aqui é novo em entrevista nada aqui não com de vida 235 mas eu usei nessa dano 40 cada um então dá para matar fácil para tentar esquecer não é uma coisa que eu vou fazer fazer também é mostrar aqui ó fica show damage e também esse aqui ó alto skip wave se tiver ativado se desativa tá isso não é muito bom você não pode esquecer que mais fraca aí vamos lá 3.000 vou mais um essa aqui mais o nezuko mais um zenith não desse que dá também tá vendo 45 cada um que dá 137 né então deve ser algo assim aí é o bom que os que passa aqui eles pega ali no gigante né onde longe é um suporte mesmo o peça aqui só para garantir mesmo que eu tô achando meio duvidoso estranho a 16.9 200 de vida em bastante e aqui mostra também ó ele é sumo que eles tomam no gigante e ela tá com a terra só terra não atacar mas não vem ar ainda então e aí outra coisa bem interessante a fazer daqui eu vou mostrar pra vocês aqui ó quando chega na evolução no upgrade da nezuko ela muda de forma ela entra naquela forma mais uma dúvida dela aí só aí ó tá vendo aqui ó a forma adulta e a forma normal aqui ó bem interessante isso também e o e o wave completa ok agora tá vindo o boyz ali o boyz ali é esse cara da nave aí né pelo visto é quanto de vida não tem muita vida em ó e tirou certo da minha torre passou ele passou ele passou não se eu deixar ele passar ele eu perco eu ganho do mesmo jeito né mas ainda assim eu vou garantir aqui o sucesso né não não para aí vai eu vou deixar os gigantão atacar ele aqui velho é o gigante do era em para nós aí ó vai lá era em ataca ataca era em ó e aí e aí e aí tá bom começo até gravar e ganhamos beleza fechou 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 valeu ó o bastante até o era em foi quase para nível 3 né fechou mano ganhou uns coisinha aqui vou voltar para o lobby agora né era em eu gostei de você né eu achei você interessante já tá presinha aqui que eu achei eu achei você bem bonito seu modelo né ok fechou bom rapaziada esse aqui foi o era em zinho nosso show que zinho muito da hora mano eu pretendo fazer mais ainda desse show que estou ficando aqui no canal ligado para mais e é isso valeu falou e tchau neguim favelado elegante largado no toque da nave desabilitado de meia tá dando trabalho e as cavalas sem caps e pino rápido de golfão rebaixado e no teto solar é fumado pro alto bico fala que vem afogado perguntou do relógio botado da loira do lado do canque exalado e o nike de mil malandreado de tomeu lacoche cortando o são paulo esquece em braço no velho lotado de tomeu lacoche cortando o são paulo esquece em braço